Ó, tem uma falando aqui, ó, tem outras cidades que o imigrante sem documento consegue tirar a habilitação, não seria melhor você tirar em outro estado? Tipo, melhor do que não ter nenhuma? É, poderia já ter tirado em outro estado, eu tô protelando isso. Tem um detalhe que muita gente não se liga. Eu posso tirar a habilitação em outro estado, mas se um policial me para aqui na Flórida com carteira do outro estado e placa da Flórida, ele vai me dar um prazo pra trocar a carteira. Ou eu teria que comprar um carro no estado da carteira.